E fala galera, eu sou o Enzo Gamer e eu tô gravando um vídeo pra vocês que hoje eu tô gravando pra vocês, deixa eu mudar aqui a câmera. Galera, eu tô mostrando aqui pra vocês agora que eu vou jogar um novo jogo pra vocês, é o Kogama Brasil. Eu tô jogando um jogo no mapa, Rede Globo 2023, que é meu novo vídeo no canal, meu novo vídeo no canal, viu? Que eu tava zerando. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Ó, já tô entrando. Olha, Globo. Aqui temos aqui o Jornal Hoje. Gente, o Jornal Hoje eu parei de apresentar, agora eu tô apresentando o Bodeia Brasil. E hoje o Bodeia Brasil encerrou curto, viu gente? Porque não sabia como botar os cantos. Bora aqui pra cima. Viu gente, que é a melhor coisa que a gente faz, né? Acho que esse aqui é o domingo do Faustão, né? Pode ser mesmo. Só que substituo também no Hulk. Aqui tem dois pares espetaculares, acho que é o... Acho que é o Caldeirão do Hulk, né? Ah, meu Deus. Só que o Caldeirão do Hulk foi substituído por Caldeirão com o Marcos Minha. Bora ver. Globo Repórter. Acho que é auto-esporte. Ah, Globo Esporte. Pode ser apresentado com o Globo Esporte mesmo, né? Jornal da Globo. Minha programa preferida, adorei. Conversa com o Bia Joaquim. Isso aqui tá... Aqui temos o... Bom dia São Paulo, né? Isso aqui tá assim. E o Bom Dia Brasil já tá na minha apresentação. Só que minha apresentação foi legal. Eu amo o Bom Dia Brasil. Meu programa é o Manapalaraújo. Opa, deixa eu voltar. Deixa eu ir na outra. Bora ver se tem mais aqui. Aqui tem. Fantástico. Acho que esse aqui é o... Não sei, acho que aqui vai ser... Acho que vai ser o... Acho que é o Globo Esporte mesmo. Então, vou voltar. CPTV, né? Aqui tem aqui o SPTV. Acho que dá pra até também apresentar o Hora 1, mas... Bora ver se tem o Hora 1 aqui. Acho que esse aqui é o Big Brother Brasil, né? Galera, eu substituí o meu nome do Usário por Enzo Jamer por Sub Zero Jamer. Certo, gente? Se você quiser... Pode... Você pode... Pode me chamar de Sub Zero ou de Enzo Gamer, certo? Bora ver se tem mais aqui ou não. Mais você, gente. Agora já é o fim. Bora ver se tem... Olha. Deixa eu entrar bem aqui nessa. Vai agora para o mais... Para o mais voce, mas não vai entrar não. Certo? E eu acabei de sair daqui. Né? Então, galera. Eu... Consegui zerar o Jamie. Então... Já foi o vídeo, né? Então, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam lá no canal. Agradeço aos meus amigos. Davi Ferreira e Sara de Araújo por serem meus amigos do YouTube. E estou participando. Eu não estou no ao vivo. Já participei meus amigos da escola, né? Da escola Pá de Pedro de Arosa. Agora... Me gravei um vídeo. Eu agradeço a todos os gamers. Jornal Minecraft e Enzo... Eu agradeço ao meu amigo também. Jornal Minecraft. Enzo Cainan. Né? Que é a minha nova versão. Então, gente. Deixa eu só terminar de pegar aquela estrela ali. Porque... Não, tá bom, né? Então, galera. Se vocês gostaram, se inscrevam lá no canal. Agradeço aos gamers também. Robin Hood, Rei Davi, Beto. E também o Problems. Atos de Eleia. Cadres. E o Lopperos. Né? Eu agradeço também o Taser Craft. E o Peck. Peck e Mike, né? Eu gosto deles. É... Eu até lembro do... Do... Meu novo amigo. Meu nome do Lopperos são... Renato Lopredo. Sandro Neyberg. Ana Paula Araújo. Roberto Covaliga. Deixa eu ver. Roberto Covaliga. Sandro Neyberg. Ana Paula Araújo. E... É, mas deixa eu... Depois eu conto, tá? Obrigado, gente. Valeu e tchau. Euer... Obrigado. Euer... Euer... Euer...